E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu recebi aqui uma visita na minha casa, onde faz muito tempo em que eu não via essa pessoa, que no caso é a Bruna. Quem aí se lembra da Bruna aí? A Bruna, tudo bom com você, Bruna? Tudo certo com você. Tá tudo bem, vamos ver com a galera aqui, ó. Pra quem não lembra da Bruna, a Bruna, ela gravava com a gente no começo da casa de gravação lá no canal, né? Acho que era 2017, 2018, por aí. Gente, fazia muito tempo que eu não via ela, né? Tava sumida. Tava sumida, e tipo assim, ela apareceu aí hoje, convidei ela pra vir aqui pra gente gravar aí um vídeo, né? Ela já chegou trolando, trollou eu ali, mano, mas eu não vou nem entrar em muitos detalhes. Tá lá no canal dela, vai lá no canal dela, ela é Bruna Móvel, é igual o Instagram dela, que tá aparecendo aqui em cima aqui. E não segue só ela, porque é mulher bonita não, segue eu também aqui, beleza? O negócio é o seguinte, muita gente aqui lembra dela, e por isso eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, onde vocês estão enviando várias perguntas pra gente responder em vídeo. E eu separei aqui algumas perguntas pra gente estar respondendo nesse vídeo de hoje. Afinal, tá um ótimo dia pra fazer isso, porque, mano, tá chovendo muito lá fora, não tem como andar de moto, não tem como filmar com o carro, não tem como usar o fundo ali de casa, tá chovendo horrores, mano, tá chovendo muito. Então, acho que nada mais legal, assim, do que a gente gravar um vídeo aqui, assim, da gente tirando essas dúvidas de vocês, né? Que, afinal, não são poucas, né? Faz bastante tempo que a Bruna não aparecia aqui, muita gente até perguntava se a gente tinha brigado. Eu já vou responder essa, a gente nunca brigou, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, agora já não vou me explicar mais nada, tá? Porque agora a gente vai ter que explicar durante o vídeo, né? É melhor, né? Explicar durante o vídeo aí, vamos responder a pergunta do pessoal. Se prepara, hein, que o pessoal é meio polêmico mandar umas coisas aqui que... Meu Deus do céu, gente, já cheguei chegando. Gente, sério, já cheguei já levando tombo. Ai, vocês vão ver aí no canal do Marcos. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou nem sentar ali pra te mandar uma pergunta, pode ser? Tá, pode ser. Você concorda? Ai, Jesus, eu não. Não, fala a verdade. Não, vai, eu vou responder qual que é a pergunta. Já vou mandar essa aqui, ó. A pergunta que eu tenho aqui, ó, é do John Lennon. John Lennon? Nossa. Que cantor, não é? Não é. Ó, qual foi o motivo da Bruna ter parado de ir na mansão 021? John Lennon, lembrou de você, lembrou do seu chá de sumiço, fala aí. Então, John, um negócio aqui de John. Nome gringo, hein? Gente, o negócio é o seguinte, eu faço faculdade, eu ainda não terminei, o Mike sabe disso. Desde 2017 que eu gravo com o Mike, eu faço direito cinco anos de faculdade. Eu falo que é porque ela tava amarrada, hein? É, eu tava namorando também, você namorou um tempo, assim, né, minha gente? Agora eu tô solteira, entendeu? Ó, a mãe tá um. E daí, gente, agora eu tô mais tranquila, entendeu? Em relação a namoro, em relação a faculdade. E aí eu voltei, fiz uma visita pro Mike. Vocês gostaram, gente? A gente fala aí. É, então, o pessoal achava que a gente ia brigado aí e tal, mas... Não, a gente não brigou, hein? Nunca rolou briga, né, rapaziada? É que assim, na época que a Bruna começou a namorar, eu acredito que não deu mesmo pra ela continuar gravando. Porque a gente gravava muito vídeo de funk na piscina. Uns vídeos, assim, tipo, que qualquer namorado ficaria com ciúme. E eu acho que, pro bem do relacionamento dela, eu acho que ela fez o certo aí, rapaziada. A gente gravava muito, né, Mike? Então, tipo, tá respondida a pergunta. É, a gente não brigou. Vamos fazer o seguinte, fazer o seguinte aqui. A gente vai se preparar aqui agora pra responder o resto das perguntas. Que, mano, tem uma outra aqui. Que é o seguinte, eu já vou responder aqui mesmo, ó. Falar pra você. Eu já tô no pique pra ir respondendo essas perguntas aqui, ó. Cadê? Ó, é uma pergunta aqui, velho. Polêmicazinha que tivemos. Ó, a pergunta aqui do Beto. Vocês já ficaram... Mike responde essa, tá? Mike responde. Responde mesmo? Não, pode responder você. É? Eu já respondi uma, então você responde essa. Bom, então essa eu vou responder, então. É, tem que ser verdadeiro, tá? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente sempre foi muito bons amigos, assim. Então, a gente acabou que nunca ficou, sabe? E eu vejo que muita gente tem dúvida disso. Mas a gente sempre foi muito amigo, assim, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pela Bruna, né? E a gente nunca ficou, né? Então, respondendo a pergunta aí, né? Essa aqui, já que eu respondi a segunda. Essa daqui vai pra você. Do Felipe. Felipe, vocês já pensaram em namorar? Poxa, mas nunca nem ficou. É, então, né? Buguei, pera lá. Já pensou em namorar? A gente nem pensou em ficar. Como que a gente vai pensar em namorar? Pois é, rapaziada. Então, tipo assim, mano. Acho que essa pergunta ficou um pouco confusa. Porque acho que pra você pensar em namorar uma pessoa, você tem que estar ficando com ela há um certo tempo. Mas é o seguinte, vou pra próxima aqui. Essa daqui não dá pra responder muito bem, assim. Que é do David Rodrigues. Quando vão passear, muitas pessoas param pra tirar foto. Ó, como faz muito tempo que a gente não sai em público, assim, pra gravar e tal. Eu nem lembro, mas eu acho que teve gente, sim, né? Porque bastante gente acompanha aqui o canal e o pessoal acaba assistindo os vídeos e acaba pedindo pra tirar uma foto ali de outro, né? É por causa da pandemia agora também, né, gente? Não tá dando pra sair, então. Por isso que a gente tá sem emoção, assim. É, então as coisas estão voltando, meu, normal aí. Agora que a gente vai começar a ver aí esse fluxo. Mas tem bastante gente que pede pra tirar foto, assim, né, Mike? Ah, já trombei muitos loucos na cabeça por aí, hein? Bastante. Vez que eu viajo, é um negócio louco. Aqui em Londrina, o pessoal é bem tranquilo, na minha opinião. É, quando mais sai, né? Quando viaja. Aqui em Londrina o pessoal é bem de boa, tipo... Ou porque já conhece, ou porque já tirou uma foto antes, não sei, sabe? Aqui em Londrina eu tiro bastante foto. Acho que a Bruna também, mas fora de Londrina tem mais. Ó, pergunta aqui... Ai, meu Deus. Nossa, essa aqui eu vou passar pra você. É um desafio, praticamente. Oxi! Pergunta aqui do Rian. Tatua o Audi R8 nas costas. Você quer fazer essa tatuagem? Eu não, o carro não é nem meu. Já pensou que legal. Vem aqui rapidinho, ó, pra você ver o negócio, ó. Se eu pegar, tatuar aqui, ó, esse carro aqui, ó. O que que tem a ver com a tatuagem? Ô, Rian, você pegou pesado, parça. Ó. Não. Ah, não. Ó, mas se fosse um Corvette. Nossa, é Rian. Mas mesmo assim eu acho que não tatuava não, viu? Tô tatuando nem a XJ, mano. Né? Nem a XJ direito. Eu fiz uma tatuagem nova, na verdade, aí, né? Tem uma tatuagem nova aqui, só que não dá pra vocês verem enquanto eu tô gravando. O que que você achou? Gente, eu falava um negócio pra vocês. O Mike, não é só eu que mudei não, tá? Nesses tempos, o Mike também mudou, agora ela tá fazendo tatuagenzinha. Você viu uma tatuagem? Mas eu não vou dar spoiler de tatuagem, porque foi o vídeo que saiu ontem aqui no canal. Então, vou deixar a galera ir lá. É, ir lá sim. Mas ficou top, gente. Eu gostei. Ficou legal, né? Ó, essa daqui eu acho que é pra você. Hum. Porque é do Kesley, underline 911. O que você achou do Mike namorado? Não, mas, gente... Namorado? Namorando, eu acho que é. É, namorando. Vou dar uma breve resposta aí. Pior parte que você acompanhou, é uma fase aí que eu tava com uma menina aí, né? E, poxa, deu ruim naquela época. Eu peguei a menina de papo com um amigo meu, velho, um youtuber aí. Gente, naquela época lá, o Mike ficou muito ruim, sério. Ele parou de gravar, parou de postar, né? Um mês sem postar vídeo. Gente, o negócio foi feio, hein? Nunca vi o bichinho desse jeito. Aí ele ficou solteiro. Acho que depois disso daí você ficou solteiro, né, Mike? Desde então, né? Então, acho que o bichinho ficou doido, entendeu? Aí agora que ele namorou. Durou pouco tempo, né, gente? Mas eu achei legal, entendeu? Ele desencalhou, né? É bom pra pessoa, assim, de vez em quando. Tirou aquele bloqueio mental, porque eu tava num bloqueio. Meu Deus do céu! Então, e agora o Mike tá bem, entendeu? Porque eu acho que tá bom já, né? História triste, né? É, então, gente, chega. Ó, o portão é porque nós tá solteiros. Ó, ó, olha a pergunta aqui. Vamos gravar juntos pro YouTube? Deixa o like, fala pra ele que esse vídeo já tá rolando. É. Ó, outra pergunta aqui. Pergunta do Noronha. Fior, amante, Alessandro Tapega. Não sei. Vou mostrar pra vocês, vocês descrevem aí. Quanto tempo são amigos, né? Quanto tempo nós é amigos? Desde 2017, gente. 2017, bota aí, então, uns 4 anos? 5, vai fazer 5, né? Fazer 5 anos aí, uns 4 anos, né, por aí, não é? Não. 2017, acho que foi no começo. Ainda é? Ah, uns 4, 5 anos, gente. Pode colocar aí, 4, 5 anos que eu conheço essa pessoa. Ó, tem uma outra pergunta aqui, que essa aqui vai ser pra mim, né? Que é a pergunta do Otávio Lerayne Rodinich, ó lá. Mike, quando você vai chamar o Dentinho e a Karen pra gravar? E Deus abençoe vocês. Amém. Bom, eles estão sempre convidados aí a vir aqui em casa gravar, mano. Tipo, até onde eu lembro, a Karen, ela tinha se mudado pra Goiânia, né? E o Dentinho, na última vez que eu vi ele, ele tava namorando, mano. Eu não lembro se o Dentinho casou, teve filho, tá ligado? Ô, Dentinho, aparece aí. Ó, outra pergunta aqui. Essa daqui eu tenho medo. Tenho medo, velho. Tenho medo. Muito medo, galera. Muito medo mesmo. Que medo que é isso? Agora eu que tô com medo. Nossa senhora, a pergunta é essa, rapaziada, ó. Vocês vão entender o medo, ó. Quando vai deixar a Bruna dirigir o R8? Vixe, Maria, vai bater. Eu quero, eu quero. Já bate. Mentira, Mike, eu já dirigi já o carro dele, tá, gente? O R8? Não, R8 não. Qual que foi o carro que eu dirigi? Você dirigiu o Audi A5, era bem mais fraquito. Não. Foi? Não, Mike, foi aquele que tirava o... Como que eu... Eu não sei o nome daquele negócio. Aquele outro que você tinha, conversível? A BMW Z4. Eu dirigi ela. Hum, não é mesmo? Eu acho que foi mesmo, né? Viu como que eu ligo? Então, a BMW Z4, tadinha aquela lá, meu Deus, quando o carro... Não, mas eu sou boa de boléia, gente. Eu quero dirigir. Ai. Galera, confesso pra vocês, mano, que eu tenho medo disso. Mas, quem sabe aí, né? Eu não deixo qualquer hora ela dar uma pilotada. Se, se caso parar de chover e eu não ter vendido a R8 ainda, que o R8 tá quase ali embora, sabe? Eu tô... Ah, não, mas... Tô recebendo várias propostas nele e eu tô achando que vou pegar um carro novo, sabe? Mas, tomara que dê tempo, né? Não, eu tenho que dirigir primeiro, daí depois você vende, daí depois eu dirijo outro carro novo também. Qualquer coisa daí tem o Batmóvel também, tem o Uno, o Chebet. Bom, fazer o seguinte, rapaziada, eu respondo bastante perguntas aqui. Provavelmente tem várias outras aqui. Eu vou tentar salvar elas, né? Pra quem sabe a gente não responde em um próximo vídeo. Vou pedir a ajuda de vocês aí, deixando o likeão aí, se inscrevendo aqui no canal. Ativa o sininho de notificação aí, porque tá saindo vídeo meio-dia e seis horas da tarde. Dá essa força aí pra nós, o YouTube não ainda entregando muito bem a notificação dos vídeos e também na recomendação daquele jeito, né? Mas o Instagram tá recomendando mais as coisas do que o YouTube. Segue a gente lá no Instagram, então, já que o Instagram tá recomendando, né? E logo, logo, quem sabe a gente não faz outro vídeo aqui, ó, respondendo a essas perguntas de vocês, beleza? Bom, eu vou te vendo por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima é nóis! Valeu! Fui! 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 Fui!